Desde 2008, o Brasil é o maior consumidor mundial de agrotóxicos. A história da América Latina é uma longa história da perda, da usurpação, do roubo dos recursos naturais. E a consciência da necessidade de preservar esses recursos, de defender esses recursos, não é tão acelerada como o processo do roubo que continua. Os ladrões são mais rápidos do que a gente, são mais velozes que nós. Um exemplo, o mais revelador de todos, eu acho o mais indiscutível de todos, a propósito desse divórcio entre os direitos da natureza e os direitos humanos, e o que acontece com os agrotóxicos, que estão sendo permitidos, esses venenos contra a natureza, estão sendo permitidos em países que têm governos progressistas, em nome da produtividade. Ou seja, em nome de um critério economicista de o que é o progresso humano. Mas o que acontece com a terra? O que acontece com a gente? A terra e a gente são muito mais importantes que os numerinhos da produtividade. Então, se dá essa contradição que governos que têm na política progressista, aceitam os agrotóxicos como se fossem uma necessidade inevitável, sem perceber que tem aí uma certa traição aos princípios que estão esses mesmos governos predicando, que são princípios muito ligados à saúde humana e à saúde da natureza. São vários princípios ativos banidos, na maior parte do mundo, que circulam impunemente no Brasil, porque o lobby dos agrotóxicos, que é poderoso, que movimenta recursos vultosos, o Brasil é o campeão mundial de agrotóxicos, nenhum outro país pulveriza na lavoura tanto agrotóxico quanto o nosso, esse setor movimentou no ano passado mais de 7 bilhões de dólares em venda de produtos, questiona na justiça com sucessivas petições, com embargos, propilando processos. Então, a reavaliação toxicológica da Anvisa fica amarrada às injunções do judiciário. O que está em jogo agora? Está para ser decidida nos próximos dias a forma como o Brasil se posiciona em relação ao princípio ativo chamado metamidofos. Esse ano questionou uma resolução da Anvisa proibindo a venda e o uso de metamidofos no Brasil. O que é esse palavrão? É o princípio ativo de um agrotóxico usado nas lavouras de soja, de batata, de feijão, tomate, trigo e algodão. Quais são os problemas causados pelo metamidofos? Entre outros, atinze sistema nervoso central, dano de memória, lapsos de memória em crianças, perda de movimentos, prejuízo ao movimento das crianças principalmente, reduz imunidade no organismo, causa desregulação hormonal, sistema reprodutor pode ser comprometido, pode haver complicações no embrião das gestantes. Ou seja, é um veneno que foi proibido em países como Estados Unidos e China, que, veja, são bem diferentes na forma como vetam circulação de produtos. Países da Europa, comunidade europeia toda, e países da África, mais uma vez, são países bem distintos, ou blocos de países bem distintos, na forma como vetam circulação de produtos. O Brasil tolera. A chamada Revolução Verde, pós Segunda Guerra Mundial, prometia comida farta e sadia na mesa dos habitantes de todo o planeta. A pretexto de modernização nos campos, a Revolução Verde impôs um monocultivo em áreas extensas, expulsando o camponês e sua família da terra que cultivava, trocando homens por máquinas. O uso de sementes geneticamente modificadas, os conhecidos transgênicos, generalizou-se a pretexto de multiplicar a produção. O uso dos agroquímicos ou agrotóxicos foi intensificado a partir da década de 60, com o uso de adubos químicos e venenos. A química promete saúde, mas oferece riscos aos que consomem alimentos geneticamente transformados e aos trabalhadores que manipulam os agrotóxicos. Hoje, o Brasil possui e opera mais de 400 tipos de agrotóxicos registrados, inseticidas, fungicidas e herbicidas. A tecnologia utilizada na Revolução Verde é proveniente da indústria da guerra. Durante a Segunda Guerra Mundial, a IG Farben, a empresa alemã que fabricou o gás Zyklon B, deteve o monopólio da produção química da Alemanha nazista. Entre os seus principais proprietários estavam a Basf e a Bayer. Os Estados Unidos utilizaram no Vietnã de 1961 até 1971 o herbicida conhecido como agente laranja. Segundo a Monsanto, uma das empresas produtoras, foi para salvar as vidas dos soldados americanos e aliados, desfolhando a densa vegetação das selvas vietnamitas e, portanto, reduzindo as possibilidades de uma emboscada. Além da Monsanto, a Dow Chemical também participou da Rede da Morte. Com o fim da guerra, inúmeras ações foram movidas contra a Monsanto, a Dow e outros fabricantes de produtos químicos. Nos tribunais, chegaram a um acordo que gerou uma indenização de 180 milhões de dólares aos que combateram no Vietnã. A Justiça da Coreia do Sul ordenou que a Monsanto e a Dow pagassem 62 milhões para 6.800 veteranos de guerra coreanos. O povo e o governo vietnamita não receberam indenização nenhuma, nem das empresas, nem do governo americano. A Monsanto acredita que as consequências resultantes da guerra do Vietnã, incluindo o uso do agente laranja, devem ser resolvidas pelos governos envolvidos. Essas crianças são vítimas tardias dos efeitos do agente laranja. A Monsanto não diz uma palavra e repassa a conta para o governo norte-americano que entrega a fatura a Deus. O que a Revolução Verde fez foi destruir, apagar, esquecer toda a herança, todo o acúmulo de conhecimento da agricultura tradicional ao longo dos seus 10 mil anos e criou-se um negócio totalmente novo. A gente aqui roçava o mato, usava semente crioulo e plantava. E produzia muito bem. Por volta de 80, 81, 82, as empresas começaram a deixar semente. Só que daí isso começou a ter uma produção enorme, comparando com os produtos crioulo, porque a gente produzia em média 50, 60 sacos por hectare, o caso do milho. Aí a gente começou a produzir 100, cento e poucos, com pouco investimento. A primeira coisa que aconteceu de ruim foi que a gente perdeu o controle da semente. Em 10 anos a gente já não tinha mais semente crioulo. De nada, inclusive das hortaliças. E hoje a maioria é transgênico, que se tu não comprar o pacote completo, que vai um monte de produto químico, ele não produz. Tu tem que fazer todo o processo químico para ter produção. E essa novidade, depois de 50 anos existindo, está mostrando que ela não dá certo. O que ela está produzindo? Ela está produzindo perda da fertilidade do solo, perda dos mananciais, perda da biodiversidade, contaminação do solo, das águas e das pessoas, contaminação do ar, mudanças climáticas. O que mais nós vamos esperar acontecer para a gente perceber que esse modelo novo não é um modelo bom? No último ano, os alimentos que foram os mais contaminados foram pimentão, pepino, tomate, morango, abacaxi, uva. São esses alimentos que causam a maior preocupação, porque eles são consumidos em natura. A forma de produção deles, muitas vezes, eles são colhidos com um pequeno intervalo de segurança, ou sem nenhum intervalo, entre a aplicação do agrotóxico e a colheita. Então, isso acaba gerando uma alta quantidade de produtos em desconformidade, ou com agrotóxicos acima dos limites permitidos pela regulamentação, ou até mesmo com o uso de agrotóxicos proibidos, que acabam sendo produtos que muitas vezes estavam destinados a uma produção de soja, ou uma produção de milho, ou ao algodão, e que acabam sendo desviados e utilizados nas culturas menores, ou nas culturas de consumo alimentar mais intenso. Segundo a Anvisa, no ano de 2009, das 3.130 amostras de alimentos coletados em 26 estados, 29% apresentaram resultados insatisfatórios. Estavam acima do limite de agrotóxico tolerado nas seguintes proporções. Beterraba, Beterraba, 32%, Tomate, 33%, Alface, 38%, Mamão, 39%, Abacaxi, 44%, Couve, 44%, Morango, 51%, Pepino, 55%, Uva, 56%, E Pimentão, 80%. Eu fiz um plantio de milho, e daí tinha que imunizar a semente, porque era uma plantia tardia, e se a gente não colocar um pouco de defensivo, o milho não vem, porque a lagarta do cartucho ataca. E aí, plantando esse milho, no final da planta eu levantei a tampa da plantadeira, e inalei aquele cheiro, aquele bafo que veio lá de dentro. E me deu uma ânsia, porque eu achei que ia morrer. Daí, imediatamente, a gente foi para o médico procurar recursos, e o médico atestou que era veneno. A causa era uma intoxicação com veneno, por inalação. Imagina se a gente está inalando isso, e está fazendo mal, e essas pessoas que vão consumir isso depois. A batata estava bem grande, bonita, assim. Eu perguntei ao agricultor, esta batata está boa? Ele me olhou e disse, não sei, eu não comi. Então, eu disse, vocês não comem batata? Credo. Ele disse, eu não. Então, para que serve? Para vender. E a batata é um dos alimentos que mais veneno recebe, não? Eu passei uma vez um veneno nas hortaliças, que orientava, que era um veneno do fumo, que hoje ainda vai nas hortaliças, quem põe veneno. E esse veneno me fez mal, sim. Ali eu fui parar no hospital, atacou o zirinho, e eu nem sabia que estava tão mal, mas... Ele fez uma roça de feijão no meio do café. Ele aplicou, mas tem muito, já tem uns 10 anos atrás. Aí, ele pegou esse feijão, deu para nós, para esse vizinho meu, que eu colhei. Amei. Acolha esse feijão, mas estava muito bom. Aí, quando eu fui arracar o feijão, o que estava de rolinha morta no meio, tudo, mas muita... O que bater, morre. Aí, ele falou, gente, se você escolhe esse feijão, vocês não consomem ele agora, não. Deixa ele uns 6 meses sacado, porque o remédio que eu apliquei, ele é forte. Ele falou, apliquei essa vez, papai, nunca mais. Porque eu apliquei sem saber, olha como o tom passa. Ele falou, nunca mais fazer esse negócio. Porque eu matei o inseto, matei os passarinhos, matou tudo. Ele foi para o mercado. Quer dizer, não só o agricultor está morrendo, o povo da cidade também, porque eles consomem esse veneno lá, não. Frutas e verduras frescas são fundamentais para a saúde, todo mundo sabe. Mas uma blitz em Pernambuco fez o flagrante. Frutas e verduras de todo o país estavam contaminados. Um cardápio rico em frutas e verduras, folhas e legumes à vontade, um hábito saudável, mas que pode se transformar num problema, dependendo da procedência dos produtos. Seu genival perdeu não só todos os 60 mil pés de alface que cultivou, como também o direito de vender as hortaliças, porque usou na plantação um agrotóxico proibido por lei. Todo mundo usa. Não só eu, sabe? Todo mundo usava. Agrotóxicos são produtos químicos que servem para combater pragas e doenças na agricultura. O uso desses inseticidas, os tipos aplicados e as dosagens que as lavouras recebem são regulamentados pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Alguns produtos foram retirados do mercado por causa dos riscos à saúde. Uma pesquisa feita na Central de Abastecimento de Pernambuco, pela Agência de Defesa Agropecuária, encontrou irregularidades em várias amostras de frutas e verduras. Não só produzidas aqui no estado, como o tomate e o couve-flor, mas também no pimentão da Paraíba e no morango do Espírito Santo. Todos apresentavam altos teores de agrotóxico e estão com a comercialização proibida. A ameaça não é só para quem consome os produtos contaminados. Seu Severino, que há 30 anos vende pimentão na Central de Abastecimento, perdeu um olho por causa de uma infecção provocada, segundo os médicos, por agrotóxicos. Tudo que eu trabalho é agrotóxico, tudo pega veneno. Aí não tem jeito não. Olhando assim, não dá para perceber o problema. Para o consumidor é quase impossível identificar frutas, verduras e hortaliças com excesso de agrotóxico. A dica, segundo os nutricionistas, é fazer compras em locais conhecidos que tenham a referência e, se possível, procurar levar para casa sempre produtos orgânicos. Infelizmente, não é possível fazer muita coisa. A gente tem, sabe, que lavar com sabão e com bucha para esfregar e, possivelmente, tirar algum excesso que está ali na casca pode ser de alguma ajuda. Inclusive, para não contaminar a geladeira, para não colocar, por exemplo, uma casca de mamão sujo no prato junto com uma melancia e misturar um com o outro, lembrar que ali tem veneno. Mas, de fato, é fundamental que o período de carência seja respeitado, ou seja, o período entre a aplicação de cada um desses ingredientes ativos e a colheita, de forma a garantir que haja uma degradação dele naquele produto, né? Mas também não ter a ilusão de que esse tipo de procedimento vai nos permitir ter um alimento livre de agrotóxico. tudo é base do veneno. Hoje, o trigo, quando vão colher, eles passam secantes para matar o trigo, para colher mais seco, daí a farinha que já vai, né? Então, a gente, hoje em dia, está comendo veneno. Daqui até chegar na mesa, até quem consome, é só veneno. E quem ganha, é multinacional. Monsanto, que cobra um real em saca, sem botar a mão na lavoura, né? Sem estar aqui passando veneno e assim por diante. Então, a recomendação da instituição é que ninguém deixe de comer alimentos, frutas, legumes e verduras por conta dos agrotóxicos. Agora, o ideal, o ideal é que esses produtos não sejam mais utilizados. Se as pessoas não consumirem frutas, legumes e verduras, elas vão acabar consumindo outros alimentos que, em tese, a gente imagina que não tenham agrotóxicos. Mas a gente imagina isso porque, quando a gente pensa agrotóxico, a gente, em geral, pensa nos alimentos frescos. Então, as pessoas não perguntam se a farinha láctea, se a farinha de arroz, se os alimentos processados, que também utilizam matéria-prima, que pode estar sendo produzida com o uso de agrotóxico, também leva esses pesticidas. O grande responsável pelo motivo dessa audiência pública, que é o autor de uma entrevista no jornal Le Monde Diplomatic Brasil, que publicou uma entrevista bastante prejudicial ao país. Brasil envenenado e o subtítulo alimentos contaminados. Então, a partir de um momento que um diretor da Anvisa, que é o responsável em avaliar, aprovar ou não, os defensivos para a agricultura, genéricos ou não, faz uma declaração dessa na imprensa, ele tinha a obrigação de justificar no Senado Federal. Ele está dando prejuízo a um patrimônio nacional, senhor presidente. Essas pessoas se esquecem que elas também comem e que elas querem comer barato. Se ele tem um bom salário na Anvisa, não é o caso de milhares e milhares de brasileiros que ganham salário mínimo ou que não ganham nada e que, portanto, precisam comer comida com defensivo sim, porque é a única forma de se fazer o alimento mais barato. Infelizmente, se nós pudéssemos produzir orgânico para todo o Brasil e todo o mundo, nós íamos precisar de, no mínimo, nunca fiz essa conta, mas, no mínimo, três Brasis, eu acho que nós precisaríamos para ou quatro, daí para mais, para produzir o mesmo tanto que produzimos hoje para os brasileiros e para exportar. Então, eu não compreendo onde é que essas pessoas querem chegar. Elas querem atingir quem? As pessoas pobres que não podem pagar comida cara? Ou eles estão revoltados de que o Brasil diminuiu o preço da compra da comida em não sei quantos mil por cento? Há 40 anos atrás, seu presidente, o trabalhador brasileiro gastava 50% da sua renda com comida. Hoje, ele gasta 18%. Se não nos atrapalhassem, os agricultores poderiam estar aí fazendo com que isso custasse 12% da renda do trabalhador. É burocracia para dificultar a vida da maioria e beneficiar uma pequena minoria. E o pior de tudo isso, o mais desonesto de tudo isso, senador Gellner, é que a bandeira é bonita. É a saúde humana em jogo. A população toda fica a favor deles. Nós já pegamos resíduo de agrotóxico em cultura, que aquele agrotóxico não é autorizado. Nós já pegamos resíduo de agrotóxico em cultura, que aquele agrotóxico é autorizado, mas está muito acima daquilo que é permitido. E já pegamos resíduo de agrotóxico que não é permitido no Brasil. Jornal de Mato Grosso Ministério Público investiga os casos de intoxicação causados por agrotóxicos no município de Lucas do Rio Verde. Como o Jornal de Mato Grosso já havia adiantado, além das plantas, da água e do ar, pesquisas revelam que houve até a contaminação de seres humanos devido à exposição frequente a esses produtos. As amostras foram colhidas de 62 mulheres atendidas pelo Programa de Saúde da Família de Lucas do Rio Verde a 350 quilômetros de Cuiabá e todas apresentaram pelo menos um tipo de agrotóxico. Além disso, em 85% dos casos foram registrados traços de dois ou mais tipos de defensivos no leite materno. Claudimara, que foi voluntária e amamenta a filha Antonella até hoje levou um susto com o resultado. O que isso vai acarretar para a minha neném, né? Os vestígios encontrados em 100% das amostras são de um defensivo conhecido como DDE, um metabólico do DDT, que foi proibido pelo governo federal em 1998 por causar males à saúde, já que ele não é expelido pelo corpo humano. Pelo contrário, ele se acumula na gordura do organismo e, segundo uma das responsáveis pela pesquisa, pode desregular o sistema endócrino responsável pelos hormônios. Causa câncer, pode estar causando malformação no feto, aborto e outros problemas de saúde, né? E com a safra de soja deste ano prestes a bater novos recordes de produção, a situação se torna ainda mais preocupante. É que não existe uma barreira física para impedir que o produto se espalhe por toda a região por causa do vento. O vento leva para a cidade, se contamina o solo, isso vai para o lençol freático e uma parte desses agrotóxicos também evaporam porque aqui é muito quente e depois ele condensa e desce com a chuva. E os pequenos agricultores de Lucas sabem bem disso. Seu selcito já perdeu vários pés de mandioca, abobrinha e milho por causa desses herbicidas e tem medo das consequências deles para a saúde humana. A tecnologia de hoje permite que o índice de contaminação seja menor do que o passado. Então, intoxicações agudas não acontecem como se acontecia há 10, 15 anos atrás. Mas hoje a consequência é a longo prazo, são as crônicas que vão acumulando um pouquinho no organismo quando a pessoa vê mais tarde sofre de artrite, de dor de cabeça incurável, intestino, câncer, um monte de coisas. Foi o que aconteceu com o Júlio. Natural do Paraná, ele mora em Mato Grosso há seis anos e de uns tempos para cá precisa ir frequentemente ao posto de saúde. Agora mesmo vim da cidade tomar remédio para boca amarga, estômago, dor, né? Eu fui intoxicado várias vezes em veneno e eu acho que sou um deles que estou vivendo até o dia que Deus quiser. A Ciba Geig quando desenvolve o DDT em 1945 ela passa a produzir DDT para acabar não só com as pragas da agricultura também com as pragas do homem. Ele é usado em sanitarismo. E ele o que representa para a Ciba Geig naquela época de 1945 até nosso dia a venda de DDT representa mais de 6 trilhões de dólares ao dólar de hoje. 6 trilhões de dólares. A pergunta é cínica sarcástica. Eu vou me preocupar com o câncer no próximo? Não tem porquê. 6 trilhões de dólares? No Paraná o aumento da produtividade nas lavouras de soja esconde um perigo é o descontrole nas aplicações de agrotóxicos. A cada ano aumentam as pulverizações e o risco no campo. Quarta aplicação de agrotóxico para garantir a safra de trigo. Cada ano aparece uma praga diferente para cada praga um produto diferente. Nos últimos nove anos o uso de defensivos quase dobrou no Paraná. Antes eram duas aplicações em média. Agora chegam a quatro e na plantação de soja o abuso é ainda maior. Oito aplicações. A venda de agrotóxicos aumentou 140% em dez anos. Crescimento maior que o da produção de grãos que ficou em 75%. Para esse pesquisador faltam técnicos no campo para orientar os agricultores. Ele acaba às vezes ficando sujeito a recomendações muitas das vezes inadequadas. Veneno demais contamina o meio ambiente, aumenta os custos, faz mal para a saúde e pode prejudicar também o bolso dos produtores. Entre especialistas há o temor de que o mercado internacional imponha restrições aos produtos brasileiros por causa dos resíduos de agrotóxicos. A agricultura é um setor forte de sustentação da nossa economia e isso seria o caos. O risco também é grande para a saúde dos agricultores. Aos 32 anos Dona Lídia tem dificuldade para caminhar. Ela sofre de uma doença que aos poucos vai destruindo o sistema nervoso. Consequência dos venenos usados na lavoura de fumo onde ela trabalhou desde a infância. O preço meu, todos os anos que eu trabalhei da minha vida aos 32 anos eu tenho uma notícia tão grave, sabe? Não vale a pena. Você queria estar vivendo, estar feliz sem um domingo você poder ir passear e dar risada não estar pensando toda hora num problema tão sério e sofrendo as consequências dele porque não é só pensar é sentir. Boa parte dos efeitos à saúde da intoxicação que é feita às populações boa parte de toda essa destruição que é desenvolvida pela expansão das monoculturas ela não tem nenhuma implicação para o lucro e para a cadeia de preços. ou seja a soja parata o álcool barato a carne barata em boa parte se dá em nome do câncer da intoxicação aguda que é atendida pelo SUS público pelo desrespeito à natureza que vai ser pago nas próximas gerações nada disso de alguma maneira é contabilizado. A gente fez um estudo no estado do Paraná que no pior cenário são cerca de 150 milhões de dólares que podem até ser gastos somente com as intoxicações agudas ou seja é mais caro pagar os efeitos da saúde do que usar agrotóxico só que quem paga o agrotóxico é o agricultor e quem paga a saúde é a população é o sistema de saúde é o governo somos todos nós e é a vida e o sofrimento das pessoas que estão sofrendo com essas intoxicações e com os problemas de saúde. É 53% dos trabalhadores examinados na monocultura do abacaxi estavam com alterações na função hepática inclusive um deles veio a falecer exatamente o do almoxarifado químico que trabalhou durante 3 anos e 6 meses todos os dias exposto a agrotóxicos e que apesar de ser ígido e ter apenas 29 anos em 4 meses adoeceu e veio a falecer de uma hepatopatia tóxica de acordo com um laudo firmado por 4 professores da faculdade de medicina da UFC veio a parecer o amarelo nos olhos dele depois no corpo todo depois veio é os lábios ficaram ressecados cortados as pontas dos dedos das mãos dos pés e enfim veio começar mesmo piorar depois a situação dele vou provocar a urinar a cor de Coca-Cola aí quando foi eu fiz aniversário do meu menino de um ano os médicos diziam que era hepatite no começo achavam que era hepatite e depois foi imediatamente transferir para Fortaleza quando foi com um mês que estava internado um mês ele faleceu ele trabalhou na empresa com 3 anos e 7 meses ele fazia lá na firma a mistura dos coquetel bom nesse cenário de crescimento vertiginoso do uso dos agrotóxicos eu penso que a atual campanha permanente contra o uso dos agrotóxicos e pela vida ela cumpre um papel fundamental não somente na questão da mobilização e eu digo mesmo no aspecto da comunicação em saúde porque ela revela para a sociedade os graves impactos sociais e ambientais decorrente do uso abusivo desses produtos químicos no país as crianças a família as mulheres também atuam no campo e a gente sabe que as vezes a exposição se dá dentro do útero então os efeitos daquela criança daqueles agentes agindo tão precocemente a gente só vai ver a manifestação de um tumor de um futuro câncer anos depois a cenoura rica em vitamina A contribui para o bom estado da visão da pele e das mucosas a cenoura contém sais minerais como fósforo cloro potássio cálcio e sódio vitaminas do complexo B que ajudam a regular o sistema nervoso e a função do aparelho digestivo entre os agrotóxicos encontrados em amostras de cenoura colhidas estão acefato metamidofos clorpirifos dimetoato profenofos os tomates são a fonte mais rica em licopeno antioxidante que combate os radicais livres retarda o envelhecimento e protege contra o câncer de próstata amostras encontraram nos tomates analisados a presença do aldicarbe o mais tóxico inseticida conhecido para mamíferos o aldicarbe também é usado ilegalmente nas cidades como raticida expondo os humanos a sua ação como veneno pimentão anti-inflamatório digestivo estimulante para a circulação rico em vitamina C foram identificados 22 ingredientes ativos dos quais 18 não estão autorizados para a cultura os princípios ativos não autorizados profenofos cipermitrina lambda-cialotrina endosulfam e dicofol possui classe toxicológica 2 altamente tóxicos no ano de 2008 a Anvisa colocou 14 ingredientes ativos em reavaliação muitos desses produtos em função deles estarem proibidos em outros países e desde então a gente vem sofrendo uma série de ações judiciais uma série de pressões pressões que vão desde requerimentos de parlamentares requerimentos extensivos que demandam dias e até semanas para serem respondidos até as questões da judicialização mesmo existe uma um antagonismo que muitas vezes é até irreversível entre a opção econômica comercial e a opção da saúde nós temos que ter essa dupla responsabilidade a nossa responsabilidade maior é de garantir a saúde da população a nossa experiência na verdade é de constatar diversos mecanismos de atuação do lobby do agronegócio sobre as estruturas do estado no sentido de impedir que os órgãos façam sua cumpram sua missão recentemente nós trabalhamos apoiando a Anvisa na revisão de 11 agrotóxicos e pudemos constatar a pressão de diversos órgãos governamentais representando interesses conflitos de interesses do agronegócio e a gente viu isso claramente ser feito pelo Ministério da Agricultura pelo Ministério de Ciência e Tecnologia pela Casa Civil e aqui em Pernambuco a gente vê também isso presente nos momentos em que a gente tem discussão no Fórum de Combate aos Agrotóxicos que é um fórum bastante interessante que foi criado pelo Ministério Público do Trabalho para discutir e ter ação pública frente a essas nocividades desses venenos o que a gente apurou junto à Anvisa é que algumas lideranças políticas estão pressionando a Agência Nacional de Vigilância Sanitária questionando a resolução que veta a comercialização e o uso desse produto nos causa asco pressionando de que forma telefonando diretamente e questionando a agência por que está havendo esse embargo por que vocês estão vetando a circulação desse produto o que eu posso entender dessa situação é que mais uma vez não é uma questão político-partidária mas poderia ser aqui uma retribuição à forma como certas fábricas certas empresas ligadas ao setor químico que produz agrotóxicos financiam campanha um dos achados que nos deixou mais perplexos nesses quatro anos de estudos foi a descoberta de que os agrotóxicos têm estímulo fiscal para serem utilizados e consumidos no Brasil como um todo há um convênio que data de 1997 que oferece uma isenção fiscal de 60% do ICMS do COFIN do IPI e do PIS-PASEP para todos os agrotóxicos vendidos nesse país e no Ceará e parece que em alguns outros estados do Brasil os governos estaduais ainda acharam isso pouco e estenderam essa isenção a 100% Cristina Kirchner ordena a investigação de agrotóxicos da Monsanto e do PON a presidenta da Argentina Cristina Fernandes de Kirchner fez um pronunciamento na sala de convenções de Olivos a sede do governo em que o tema principal eram as medidas para o setor rural afetado pela crise econômica mundial e a seca mas ela incluiu no seu discurso uma surpresa para um público muito favorável à soja transgênica anunciou que ordenou a sua ministra da saúde Graciela Ocânia que realize uma investigação oficial sobre o impacto para a saúde dos agrotóxicos utilizados nas lavouras referia-se especificamente ao glifossato produzido pela empresa Monsanto e o Endosufan comercializado pela multinacional Dupont são fatos muito importantes relacionados com a saúde de todos os argentinos e sendo assim ninguém pode discutir questões de competências e jurisdições assegurou página 12 Ecoagência 70% da mesa do brasileiro é servida por frutas legumes e verduras plantados e cultivados pelo pequeno produtor pela agricultura familiar todos ou pelo menos sua grande maioria são obrigados a trabalhar com transgênicos dificilmente sem o uso dos transgênicos e os pesticidas e herbicidas o agricultor conseguirá o crédito necessário para financiar a sua safra o agricultor então é obrigado a trabalhar com transgênicos herbicidas e pesticidas alguns deles cancerígenos ou provocando doenças de trabalho a saúde do trabalhador custa 50,8 bilhões aos cofres públicos e as doenças ocupacionais e os acidentes de trabalhos consomem 1,8% do PIB as empresas que produzem grãos e semente agrícolas modificados geneticamente cobram direitos autorais dos camponeses que são obrigados a utilizar seus grãos e sementes ao contrário do que a propaganda afirma o uso de transgênicos exige herbicidas e pesticidas que fazem parte de um pacote básico imposto aos agricultores as sementes foram patenteadas e os agricultores ao invés de trabalhar com as chamadas sementes crioulas passaram a utilizar as sementes híbridas geneticamente transformadas ao invés de prestarem contas à natureza os agricultores passaram a pagar royalties as sementes nativas vão sendo dispensadas perdendo-se no tempo num mundo que passa a servir as transnacionais junto com a produção em escala a química introduziu câncer e outras doenças na dieta dos habitantes do planeta na saúde dos trabalhadores que manipulam o veneno mata animais de grande porte e seres humanos os produtos orgânicos mais saudáveis para a saúde dos que plantam e dos que consomem custam mais caro por falta de financiamento e políticas públicas ficam mais distantes do prato da população a singenta cria dependência química trocando café por agrotóxicos uma empresa sem nenhuma tradição ou foco na comercialização de commodities está se consolidando como uma das maiores exportadoras brasileiras de cafés especiais a indústria de agroquímicos e sementes singenta tem contratos para comprar e exportar 208 mil sacas de café gourmet ao longo deste ano dentro de um programa no qual troca seus produtos por sacas do grão o agricultor paga os insumos com sua própria produção e não em dinheiro com os cafés especiais a singenta decidiu fazer ela mesma a comercialização em uma estratégia para que os produtores de café sejam fiéis aos seus agroquímicos a plataforma inclui os agrotóxicos da singenta e também serviços pós-colheita e treinamentos para fazer o costeio da lavoura e para você estar segurado o que vai fazer na lavoura o banco exige as notas da semente a semente tem que ser híbrida tem que ter o adubo químico tem que ter o veneno e as notinhas de todo esse produto porque lá no dia de fazer a entrevista vai vir um técnico do banco o fiscal ele vai querer essas notas para te estar dentro do seguro senão em 48 horas tu tem que devolver o dinheiro lá se tu não tiver a lavoura conforme como está no crucri feito lá e usou a semente híbrida e o adubo se tu não usou aquilo não tem aquelas notas tu não vai ganhar o proagro a palavra adonai em hebraico significa ele como se designa deus cujo nome não se pronuncia aqui no brasil no rio grande do sul adonai é um agricultor que reinventa o mundo a sua maneira tudo que lhe apresentam como a verdade adonai questiona no mundo da monsanto dao baier basf dupont singenta adonai pratica agricultura orgânica sem transgênicos enfrenta o banco que só dá crédito a quem planta transgênicos e tem como garantia de colheita da safra o uso de herbicidas e pesticidas nosso adonai desafia as transnacionais que lucram bilhões com seus venenos baseado na sua história familiar adonai reinventou o milho crioulo existe uma porta de saída adonai aponta eu me lembrei lá de trás do tempo lá do meu pai disse semente tinha sementes crioula por que que não pode hoje tentar fazer isso e mais um colega meu que ele era se formou agrônomo disse vamos tentar fazer uma semente aqui na tua propriedade mas daí nós tinha que depender de um milho híbrido com o comum daí fazer o enxerto daí pra fazer esse cruzamento daí pra tirar pra plantar na segunda planta daí dava eu usei onze variedades de milho né fiz uma mistura toda né peguei milho comum que eu consegui encontrar né e daí peguei mais híbridos né e daí misturei tudo teve época tudo que é épocas de milho daí o que que eu fiz eu fui selecionar né trabalhar com elas levou três três anos que eu consegui fazer esse milho ou sangue hoje em dia o pessoal sempre acha ah se faz agricultura orgânica não vai nutrir a humanidade bom se tá pensando que orgânico é simplesmente deixar fora o químico eles têm razão mas não é porque orgânico é que você trabalha com a vida do solo e não perguntaram o que a planta precisa perguntaram o que a indústria podia fornecer nós temos que ir mais pela natureza e menos pela tecnologia porque a tecnologia em si se não tá trabalhando conforme da natureza ela não vai conseguir um resultado satisfatório essa cenoura ela foi produzida em perfeito equilíbrio trofobiótico o que que é isso ela teve uma nutrição e uma ambientação absolutamente adequada de modo que ela não contraiu nenhum tipo de doença ela tá equilibrada não há nenhuma dificuldade em produzir alimentos orgânicos para alimentar o povo não há dificuldade técnica o sítio catavento com seus 20 hectares de agricultura produz 300 toneladas de alimento por ano e alimento de altíssima qualidade o problema que nós enfrentamos não que eles não sabem mas eles não querem por causa da indústria porque a indústria ganha com isso e sempre tá alguma coisa no meio entre a tecnologia correta e a ganhante eu aconselho a vocês não entre dentro de uma faculdade de agronomia brasileira e fale mal de agrotóxico você é capaz de ser apedrejado agricultor tem que aprender a confiar na natureza que tem que ter um incentivo pro pequeno agricultor acreditar nisso e entrar mas isso depende também da parte dos governantes públicos que apoia que leva adiante isso é os bem pequenininhos ali tentando uma frestinha eu acho que a única possibilidade que nós temos de não só recuperar recursos naturais e saber defendê-los mas também de ligar isso com a necessidade de uma vida melhor para os melhor e mais livre para os humanos que habitamos essas terras e tomar consciência de que os direitos da natureza e os direitos humanos são dois nomes da mesma dignidade ou seja que qualquer contradição é artificial e sobretudo quando nasce dessa espécie de religião do progresso do desenvolvimento do crescimento econômico que predomina num mundo onde manda o Deus mercado que é um Deus implacável invisível tremendo filho da puta o Deus mercado que que manda esquecer essa identidade entre os recursos naturais e e a vida humana e entre os direitos humanos e os direitos da natureza e e e e e e e e e Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto